Em termos de energia e inflação, como você disse, é um debate que vem e volta de tempos em tempo, sempre que há uma crise como no Texas, por exemplo, que houve no inverno passado, quando teve um blackout e as pessoas realmente foram bem rápidas em culpar as energias renováveis, que obviamente não era o caso. Na Europa, algumas pessoas estão também falando sobre quando o preço do combustível subiu muito, estavam dizendo, como você mencionou, que foi falta de investimento nos combustíveis fósseis, na infraestrutura deles. Tem um pouco disso que é inevitável em uma transição, então estamos vendo diferentes grupos de capitais sendo investidos de formas diferentes. Então, eu acho que na nossa matéria da semana passada, o que nós dissemos foi o seguinte. Primeiro que os preços da energia e a demanda não é muito elástica, historicamente falando, quando olhamos para as diferentes crises que ocorreram, e dependendo de qualquer que seja o que era o preço da energia, o consumo sempre ficou muito estável. Então, isso a gente consegue entender porque tem tanto que a gente pode controlar quando a gente está com frio, com calor, quando a indústria precisa funcionar, acelerar. E tem também a noção de que passar o custo para o consumidor final, e muitas indústrias podem fazer isso. E, basicamente, o que acontece quando os preços da energia sobem é que as indústrias veem isso de uma forma mais parecida com o imposto. E quando a energia, o preço desce, eles veem como um positivo. E a aposta é que ao longo do tempo, esses altos e baixos se equilibrarão, porque o custo desse widget que estão sendo vendidos não serão diretamente linkados ou associados a apenas os preços da energia. Tem tantas outras variáveis que afetam o custo. Tem, obviamente, o fator humano, todos os custos diferentes. Então, este foi um debate, bem, eu acho que as pessoas são muito rápidas em culpar a transição por algumas das nossas lamentações, mas não explica tudo.